Pausa! Pausa na Primeira Guerra Mundial! Te assustei, né? Se inscreva, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva, pode passar, desculpa. No Natal de 1914, comecinho da Primeira Guerra Mundial, soldados de dois impérios resolveram fazer um inusitado momento de trégua, de paz, uma interrupção na Primeira Guerra Mundial. Império Alemão de um lado, Império Britânico de outro, os dois exércitos estavam esgotados, a situação era precária, muitos mortos se decompondo, aquele cheiro terrível. Quer mais? Chuva pra caramba, lama, trincheira, barulho de granadas, pessoas mutiladas, ratazanas devorando corpos. E muitos frontes espalhados pela Bélgica, pela França, começou um movimento de dar uma parada no dia 25 de dezembro. Um momento de paz, e o melhor, nada de maneira organizada, nada organizado por quem os enviou pra aquele lugar e pra aquela situação terrível. Teve fronte que os soldados improvisaram árvores de Natal. Teve trincheira que soldados inimigos trocaram presentes, alimentos, tabaco, medalhas. Teve trincheira que soldados de impérios diferentes organizaram um grande funeral pra homenagear os mortos. Teve fronte que cantaram mesmo, que à distância, músicas típicas do período nessa região que você está vendo, na Bélgica, rolou uma partida de futebol. E eu posso adiantar pra você que o jogo foi apertadíssimo. E o jogo foi apertadíssimo, 3x2 suado pros alemães. A partida só terminou porque a bola foi parar no arame farpado. Puta, que azar. E furou, claro. Tem um monumento, lembrando esse fato. Fim de festa, volta de guerra. Aquele terror duraria ainda mais 4 anos. Somente em 1918, a Primeira Guerra Mundial teria seu ponto final escrito, levando mais de 9 milhões de vidas. Ah, eu ia esquecendo, né? Essa trégua não foi bem vista por várias pessoas de alta patente e também por soldados de baixa patente, vamos dizer assim. Um desses soldados, muito jovem ainda, que ficou revoltado com a paralisação, foi um tal de Adolf Hitler. Ele, duas décadas depois, voltaria pra enterrar mais uma vez a paz. Tudo logo. Tudo logo. Tudo logo. Tudo logo. Tchau, tchau.